Acabaram de derrubar minha terceira conta em perseguição para que a nossa eleição não aconteça. Por quê? Nós não estamos usando dinheiro público. Nós não estamos devendo a prefeitura para ninguém. Todos os sangue-sugas dessa cidade vão perder as manatas de décadas amanhã. Mas o meu compromisso com vocês é vencer a seleção amanhã e voltar à nossa cultura do dia 25 de janeiro de 1554. O sistema está tremendo porque o povo não é bobo. Levanta todo mundo o seu celular. Levanta o celular. Esse celular é o quinto poder da república. Nós, o povo paulistano, não nos curvaremos para a mídia, para o consórcio comunista e nem para carnalhas que estão na política da nossa cidade. Eu nunca mais vou aceitar esses canalhas manipularem os meus filhos, as nossas famílias, a nossa vida, a nossa fé. A nossa liberdade, a nossa liberdade, a partir de amanhã, a resposta será esmagadora. Uma verdadeira revolta. Uma verdadeira revolta. Uma verdadeira revolta. Não urna. Não urna. Não urna. E nós uniremos. Não subiremos. É em paz. É em paz. Em paz. De ter combatido. Um bom combate. Um bom combate. Tem corrida a carreira. E guardar na fé. Corneia rompente. Corneia rompente. Nós nos encontraremos lá na Paulista, depois da afuração. A CIDADE NO BRASIL